O que você fez nos 15 minutos de intervalo para o time mudar tanto de comportamento, não só a troca de peça, que também, claro, ajudou, mas me pareceu de comportamento diferente também para ter feito um 3 a 0 categórico nos 45 minutos finais, por favor. Bem, o que aconteceu é que aí tem méritos do esporte. Ele jogou o primeiro tempo, avançou a marcação, aí tirou a nossa saída de bola. Então, nosso time ficou lento, não conseguiu sair. Esse foi o problema do primeiro tempo, era melhorar a saída de bola. Então, eles dificultaram bastante, pressionaram, roubaram bola, ficamos errando passes, melhorando aí, porque o jogo é na construção, e a gente estava sendo pressionado e errando bastante. Então, a correção foi essa. E aí, a troca foi, claro, depois também tínhamos que ter profundidade, um pouco mais de profundidade, e jogar com um jogador de referência na frente. Então, conseguimos fazer as duas coisas. Melhoramos a saída de bola, o nosso jogo cresceu, e os jogadores que estavam abaixo, porque estavam com dificuldades no meio de campo, todos eles cresceram, o time cresceu junto. A Tônica, me parece que foi mais ou menos isso aí que você disse, Cristóvão. Além das mudanças, claro, que você fez no time para melhorar, no segundo tempo apareceram, tanto que os gols saíram exatamente nesse tipo de comportamento do time, não foi? Sim, sim. E quando nós estudamos o adversário, nós vimos que era a maneira, até a quantidade de gols que eles tomaram, era sempre por aí, sim, pelos lados do campo. E nós temos, fazemos bem as jogadas pelo lado do campo. Isso faz parte da nossa variação de jogo. Então, nós sempre temos boas jogadas. No segundo tempo, encaixamos bem, aí exploramos melhor, chegamos bem no fundo, por isso fizemos gols. Cristóvão, duas questões, se você me permite. A primeira delas é se essa mudança, essa troca, saída do Cristian e entrada do Gustavo, ela vai ser analisada por você para ser utilizada no clássico do final de semana. E a segunda, se a gente já pode dizer que o Balbuena, ele vai ser o parceiro do Wilson, também no final de semana, já que o Iago levou o terceiro cartão amarelo. Ainda tem bastante tempo. Depois de um jogo desse, assim, era muito importante a gente conseguir a vitória. Então, eu costumo, logo que acaba o jogo, começar a pensar também. Mas, ainda vou dar uma saboreada nessa vitória. E agora, em relação ao sim, o Balbuena volta, ele está em suspenso, com a saída do Iago, volta ele, vai jogar ele. Boa noite, Cristian. Nós estamos jogando nesse sistema várias partidas. E hoje, jogamos os dois tempos, no mesmo sistema. E o sistema é esse, 4-1, 4-1. Estamos jogando, assim, já alguns jogos. Hoje, jogamos o tempo inteiro nesse sistema. O que mudou é aquilo que eu expliquei. É que a nossa saída de bola, na construção do jogo, a gente sofreu uma pressão, eles pressionaram, adiantaram a marcação, a gente teve dificuldade. E, da mesma forma que aconteceu no jogo do Vitória aqui também. Eles também adiantaram a marcação e isso dificultou a gente. Só que aí, no segundo tempo, eu tirei o Cristian, coloquei o Camacho mais atrás, para fazer a saída, a primeira saída, ficar de primeiro volante. E aí, com os jogadores que podiam se movimentar melhor, que têm qualidade de passe, a gente conseguiu uma boa movimentação, qualidade de passe, ter posse de bola, aí construir a jogada e chegar no ataque. Sim, sim, importantíssimo para a manutenção dessa perseguição. E não podemos distanciar. E o campeonato, nas próximas rodadas, quase todos que estão ali, de quinto, de sexto, para cima, vão ter muitos confrontos diretos nas próximas rodadas. Então, isso, quem, se sair melhor, aproveitar as partidas que têm, regularidade em termos de vitória, vai conseguir dar um salto, porque vão acontecer muitos confrontos diretos. Na verdade, a preocupação, porque o trabalho é o quê? É buscar, é definir uma equipe que tenha regularidade em termos de performance, de qualidade. O jogo de hoje, não é que me preocupe, não, eu gostei muito, porque foi muito claro o que aconteceu. As dificuldades que nós tivemos, nós entendemos qual que era a dificuldade e corrigimos, e aí melhorou. Porque acho que, depois do jogo da ponte, nós trabalhamos muito para corrigir todas aquelas coisas e as dificuldades que a gente vinha tendo. E essas semanas que a gente pôde treinar mais, nós corrigimos muitas coisas. E aí, no jogo do Fluminense, a gente já demonstrou a melhora por causa dessas correções. Hoje, a correção era a correção do jogo, mas, aí, no segundo tempo, a equipe jogou de novo em um bom nível. Então, eu acho que nós estamos caminhando, começando a nos encontrar, assim, com aquilo que nós desejamos. E, é claro, nós temos que demonstrar consistência. É isso que nós estamos buscando. Cristalão. Bom, o Marloni entrou no jogo, decidiu lá, ajudou a decidir o jogo, foi muito importante no jogo do Vitória, tem jogado bem. E aí, as dificuldades que todos encontram, depende do jogo. No jogo lá do Fluminense, ele fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo teve dificuldades, isso normal acontece. Hoje, já foi melhor. Sofreu como todos sofreram no primeiro tempo. No segundo tempo, cresceu todo mundo, ele cresceu junto, e foi importante. Cristalão, boa noite. Boa noite. Observando o primeiro objetivo, qual é dos dois? Brigar pelo título, porque, eu falei para vocês, esse time, até então, a gente ainda não sabe qual o limite dele. E a gente está buscando, assim, o melhor. E o melhor, eles ainda não conseguiram. Nós melhoramos, como eu falei já para vocês, e o jogo do Fluminense foi assim, esse segundo tempo, assim. Então, eu estou vendo melhoras dos jogadores que estavam jogando assim, abaixo, eles também estão melhorando. E eu acredito é nisso. Em isso acontecendo, a junção, assim, da melhora desses jogadores, que são muito importantes, que estavam oscilantes, eles agora conseguindo manter essa regularidade em termos de atuação, de performance, eu acho que a gente cresce junto, fica mais forte, ganha confiança, a gente pode brigar pelo título. É só isso acontecer. Boa noite, Cristóvão. Boa noite. Gostaria que você falasse sobre o Corinthians estar jogando com uma referência na frente. Porque nos últimos jogos, você não estava tendo a oportunidade de ter um centro-avante, pivô, como referência. Geralmente, estava jogando o Luca, o Plutuano, o Guilherme. E nesse jogo, você colocou o Gustavo, ele entrou bem, participou do primeiro gol, e o Corinthians teve uma referência. Qual foi a mudança que você sentiu no segundo tempo? E se ter um centro-avante agora, faz o Corinthians evoluir mais o futebol, se você está achando o esquema tático ideal com o pivô. Não, isso pode acontecer das duas formas. Tendo uma referência, porque nós estamos precisando evoluir no nosso jogo de uma forma total. Isso aí é uma opção. A gente pode jogar com referência e pode jogar sem. Mas, por exemplo, o jogo de hoje. O jogo de hoje, o problema maior não foi ter referência ou não ter, era na construção do jogo. Aí, melhorando a construção, nós, no segundo tempo, se não tivesse uma referência, eu acho que a gente cresceria. Agora, a entrada do Gustavo, ele, claro, ele pressionou, ele deu mais trabalho à defesa, ele é um jogador alto, que disputa muita bola no alto, tanto a saída do nosso goleiro, como as jogadas diárias. Então, isso tudo é importante, conta, soma. Porque nós temos que fazer o nosso. Ainda não dependemos de ninguém. Fazendo o nosso, com esses confrontos que vão acontecer, a gente chega próximo, rápido, ali na frente. Depende da nossa performance, do nosso resultado. Nós temos que buscar os nossos resultados. Cristóvão, por favor. E, Cristóvão, a partir dessa partida de hoje, vai-se ter pouco tempo livre de treinamentos, vai ser uma maratona um pouco mais intensa do que vinha sendo. Para esse período, você acredita que a tendência é que a equipe se repita mais e se busque um padrão? E também queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Wilson, que foi até certo ponto de um nível muito alto. É, por isso que ele jogou, que nós sabíamos, confiávamos nele, e ele fez uma grande partida. É por isso que nós procuramos aproveitar bastante essas semanas que nós tivemos, mais longas, e aproveitamos bastante. E trabalhamos muito as correções que nós tínhamos que fazer. Então, por isso, estamos mais confiantes, estamos todos confiantes. Eles, inclusive, dentro do campo, estão mais confiantes, mais soltos. Então, por conta disso, aí é uma atitude melhor. Agora, nós nos preparamos justamente porque sabíamos que tínhamos agora uma maratona, com pouco tempo, e aí o programa nosso, ele diferencia um pouco, porque agora é mais na recuperação para que eles possam estar inteiros no jogo seguinte. Obrigado, professor. Tá bom. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Lembrando que a apresentação amanhã, no setembro do Dr. Joaquim Gravas, às 15h30. Tá? Obrigado. E aí, E aí, Obrigado.